Você conhece alguém que faz aniversário em janeiro? Se conhece, aqui vai uma dica super importante e super bacana da Sodier. A Sodier faz kits de aniversário, kit festinha. Tem coisa melhor? Aquele kit que vem com os docinhos, com os salgadinhos, com o bolo, enfim. É um kit pronto para a gente festejar com poucas pessoas o aniversário, não é? Você pode levar esse kit já prontinho para a praia ou então aqui na cidade mesmo. Ele é bacana também para nesses tempos de pandemia, quando a gente não está vendo as pessoas, quando ela está de aniversário, a gente mandar um kit de presente. Também é um presente muito bacana. A Sodier tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro e ela é a certeza de um doce bom, porque todos os produtos da Sodier são feitos com Nestlé. E Nestlé dispensa qualquer apresentação, não é? A Sodier possui também duas lojas em Orlando e faz o maior sucesso. Aqui em Porto Alegre nós temos Sodier também, na Oto Niemeyer, na Zona Sul. Você pode ir lá presencialmente na loja ou então pedir as delícias da Sodier na sua casa.